Boa noite. Faz um ano que o primeiro caso de Covid-19 no Rio Grande do Sul foi diagnosticado. Poucos dias depois, a rotina de todos nós começou a mudar. Com o tempo, as flexibilizações aumentaram, a população voltou a circular, atividades foram retomadas. Hoje, o cenário é o mais grave até então. O sistema de saúde está sobrecarregado. Em 12 meses, a ciência foi esperança e a desinformação muitas vezes fatal. Mesmo assim, ficam muitas lições, mas ainda há muito para aprender. Na manhã do dia 10 de março, chegou a confirmação do caso número 1 no Estado. No dia seguinte, a Organização Mundial da Saúde mudou a classificação do novo coronavírus de epidemia para a pandemia. Portanto, há um ano, sabíamos da transmissão rápida do vírus e já sentíamos ansiedade pela situação. Eu tenho problema de asma, então a gente está bem preocupada mesmo. Até mesmo pela falta de conhecimento de como lidar com isso, de como se prevenir. As dúvidas eram muitas e na segunda quinzena de março vieram os decretos. O Estado declarou calamidade pública e, na sequência, os municípios regularam atividades essenciais e não essenciais. Por alguns dias, vimos o centro da capital sempre tão movimentado, praticamente deserto. E o pedido se repetia. E se puder, fique em casa. Fique em casa. A Covid afetou o nosso modo de vida. Medidas mais rígidas de higiene passaram a fazer parte do dia a dia. Lavagem de mãos, limpeza de produtos. O encontro, o cumprimento, o trabalho, tudo ficou diferente. E a proteção se tornou um acessório indispensável. E o que se destacava há alguns meses, hoje segue essencial. A gente pode ajudar ficando em casa, usando máscara, lavando as mãos com frequência, não colocando a mão no rosto. São coisas simples que a gente, fora de fazer, tão no nosso alcance. Entre erros e acertos, 12 meses se passaram. A taxa de contágio e as perdas vêm aumentando. E hoje, estamos no pior cenário. Tempo de avaliações. Numa pandemia, tem uma montanha russa. Parece que a gente está resolvendo um problema num determinado momento, como no final do ano passado, com as vacinas e logo a seguir veio as variantes. E isso faz parte das pandemias. A gente achava que seria um período curto. Todo mundo estaria preparado para lidar com uma pandemia como essa por um período de alguns meses. No entanto, a gente já está há um ano. E logo no início, se falava muito a necessidade de achatar a curva. Por que se dizia isso? Porque se percebia que, com uma pandemia, um número muito grande de casos, os serviços de saúde não teriam condições de atender todos simultaneamente. Eu acho que uma mensagem também é a importância de valorizar a ciência. Acho que já há alguns anos, o Brasil houve um desinvestimento na ciência e isso certamente diminui a soberania nacional. E eu acho que o importante, a mensagem que tem que ficar, não é ficar apenas desagradado, e claro que dá para entender, mas também buscar soluções para como viver melhor a partir desse aprendizado. Logo no início, se caracterizou, e eu acho que no início, a gente percebia a importância da solidariedade. E isso, eu acho que a gente tem que resgatar. Então, a mensagem final, a importância da solidariedade, principalmente das pessoas mais vulneráveis e as pessoas que estão sozinhas. Agora, nós vamos atualizar os números do coronavírus aqui no Estado. Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde. O Rio Grande do Sul soma 713.614 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Quase 10.500 nas últimas 24 horas. Já o registro de mortes é de 14.087, sendo 251 de ontem para hoje. Mais de 650 mil pessoas se recuperaram da doença no Estado e 40 mil seguem em acompanhamento. A taxa de ocupação de leitos não para de subir. Não há vagas de UTI no Rio Grande do Sul. Nesta quarta-feira, 105% estão ocupadas, o que já demonstra um grau de improvisação nas unidades de terapia intensiva. E como nós vimos na matéria agora nos dados, há um ano nós enfrentamos uma crise sanitária que tem sido marcada por avanços, como a descoberta da vacina, mas infelizmente também pautada por recuos, desinformação e descuido, como nós observamos em aglomerações que ainda ocorrem. Hoje nós rompemos a barreira dos 2 mil mortos nas últimas 24 horas no Brasil. Pois é, completamos um ano com a pandemia no seu pior momento no país. E para abordar essa situação, a gente conversa agora com o médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e fundador da Anvisa, Gonzalo Vecina Neto. Bem-vinda aqui ao Redação, professor. Eu começo lhe perguntando, acho que é uma pergunta que todo mundo que está nos assistindo agora gostaria de lhe perguntar, com toda a sua experiência, o que a gente pode fazer nesse momento para sair desse pior momento da crise? Boa noite. Boa noite a você e aos nossos telespectadores. Nós estamos vivendo, de fato, uma situação terrível. E aí nós temos que ter uma articulação entre governo e sociedade. O governo tem que fazer um conjunto de coisas emergenciais. E as coisas emergenciais que o governo tem que fazer é melhorar as condições de funcionamento da rede hospitalar. Nós temos que tentar proteger, na medida do possível, a rede hospitalar. Temos que contratar gente o mais rapidamente possível para tentar aumentar um pouco, que seja um pouco, o número de leitos de UTI. Porque esses pacientes muito graves necessitam de UTI. Temos que melhorar a nossa capacidade de fazer nas UTIs o melhor que nós podemos fazer. Uso de máscara, uso da oxigenação, uso da pronação, que é colocar os pacientes de bruxos para melhorar a perfusão respiratória. Enfim, a medicina precisa praticar a sua melhor medicina para tentar salvar o maior número de casos possíveis e isso tem sido bastante difícil. Então, esse é um papel que os governantes têm que fazer. Não adianta correr atrás de fazer um hospital de campanha agora. Não dá tempo. Porque nós não temos que conseguir acertar na demanda por leitos. Nós temos que reduzir a demanda. E como é que nós reduzimos a demanda? Aí é parte do governante, parte nossa. Nós temos que paralisar as atividades econômicas. Temos que paralisar o futebol, temos que paralisar o comércio, temos que paralisar as igrejas, temos que rezar em casa. Temos que, neste momento, novamente, muito dificilmente, temos que parar as escolas. As crianças sofrem pouco com essa pandemia, porém, a movimentação de crianças até a escola e para casa movimenta muita gente. Então, nós teríamos que diminuir o máximo possível a circulação nas cidades para reduzir o número de casos. Nós estamos vendo aqui o exemplo de Araraquara, em São Paulo. Araraquara fez um lockdown violento. Nem supermercados funcionaram. Somente através de delivery dos supermercados abertos ficaram as unidades de saúde e as farmácias, só, na cidade. Começa a cair o número de casos na cidade. As UTIs ainda estão cheias em Araraquara. Mas o número de casos está diminuindo, que prevê que nós vamos ter uma redução da ocupação hospitalar a seguir. Todos os países europeus que fizeram o lockdown conseguiram controlar melhor a pandemia. E é o que nós temos que fazer, controlar melhor a pandemia, enquanto esperamos a chegada das vacinas. Daqui a uns quatro ou cinco meses, nós teremos uma situação melhor, sem conseguirmos ter acesso ao que existe de promessa de vacinas. E é muito importante manter a esperança e ir com racionalidade, né, professor? Outro ponto que vem sendo muito debatido, né, e que cria muita expectativa é a vacinação, né, com a sua experiência, com o conhecimento que o senhor nos traz. O que o senhor acredita que pode nos ajudar a aumentar esse ritmo? Como é que nós estamos caminhando na sua avaliação? Nós temos no Brasil 38 mil pontos de vacinação nas nossas unidades básicas de saúde. assim, sem fazer nenhum esforço maior, com 38 mil unidades, nós temos condição de fazer 40 milhões de vacinas mês. Agora, nós não temos a oferta de vacinas. Infelizmente, em março ainda vamos ficar abaixo do prometido, porque tivemos um problema grave na produção de vacinas na Fiocruz. Mas, a Fiocruz garante que esse problema foi resolvido. Em vez de entregar 30 milhões de doses este mês, vai entregar algo próximo de 4 milhões. O Butantan vai fazer suas entregas, mais de 15 milhões de doses. Mas aí, mês que vem, abril, Butantan e Fiocruz conseguirão fazer as entregas cheias. E eu espero que isso continue assim. E aí, nós vamos estar recebendo algo em torno de 40 milhões de doses. Como aconteceu na Escócia, como aconteceu em Israel, o aumento do movimento de vacinação, como nós estamos vacinando prioritariamente os grupos que sofrem mais com a doença, que são os idosos, depois virão os portadores de comorbidade, os profissionais de saúde, nós devemos ter uma redução na mortalidade nessas faixas detalhes, nesses quadros. E eu espero que isso já esteja impactando a forma da pandemia se manifestar na nossa população aí por volta de julho, agosto, se nós conseguirmos manter a média de 40 milhões de pessoas recebendo a primeira dose nesse período. E iniciando já a segunda dose da vacina da Sinovac, que é 21 dias depois, e da vacina da AstraZeneca, que é 90 dias depois. Então, espero que nós tenhamos uma situação um pouco mais controlável, não controlada, mas um pouco mais controlável, entre agosto e setembro, se as entregas forem realizadas. Melhor ainda se o governo Bolsonaro conseguir cumprir uma parte das promessas que está fazendo nessa última semana de comprar mais vacinas da Janssen e da Pfizer. Se comprar as vacinas da Janssen e da Pfizer, que só serão entregues no segundo semestre, mas mesmo assim é importante contar com elas, nós conseguiremos uma melhor cobertura vacinal e poderemos chegar em uma situação mais adequada em torno de setembro, outubro deste ano. A ansiedade é grande, né, professor? Mas que bom que o senhor nos traz aí essas informações para a gente manter a nossa esperança com os cuidados, como tem que ser, né? Eu lhe agradeço muito, professor Gonzalo Vecina Neto, por falar aqui com a gente. Como prometido, vou lhe liberar para os seus compromissos. A gente até adoraria lhe ouvir mais, mas por hoje conversamos esse pouquinho aí, já nos ajuda muito. Obrigada pela participação aqui na redação. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho de comunicação à população do Rio Grande do Sul. Sempre às ordens. Obrigada, professor. A oitava remessa de vacinas contra a Covid-19 chegou nesta terça-feira ao Estado. São mais 187.800 doses. Os imunizantes do Coronavac, produzidos pelo Instituto Butantan, de São Paulo, vieram em um avião comercial no começo da noite de terça-feira. As doses se destinam principalmente aos profissionais de saúde, aqueles que estão na linha de frente no enfrentamento da pandemia. Também fica assegurada a continuidade da vacinação dos idosos contra o coronavírus. A cada sete empresas abertas no Brasil, três são chefiadas por mulheres. A jornada de trabalho doméstica e a dificuldade de acessar o crédito ainda são desafios para aquelas que empreendem. Esse é o tema da terceira reportagem da série especial alusiva ao Dia da Mulher. As mulheres respondem por pouco mais de um terço dos micro e pequenos negócios no país. São 8,6 milhões as donas de empresas, enquanto os homens totalizam 17 milhões. Essa contradição entre ser a maioria da população brasileira, mas representar uma fatia pequena neste mercado, é explicada por dificuldades como o acúmulo de jornada profissional e trabalho doméstico e outros reflexos do machismo. Uma das principais dificuldades do empreendedorismo é a barreira de acesso ao crédito. Pesquisa do Sebrae, no entanto, aponta que as mulheres costumam ser mais cautelosas com dívidas do que os homens e que também possuem menos endividamento. A pesquisa também mostra que as mulheres estão mais conectadas que os homens. 76% das empreendedoras usam as redes sociais, enquanto 67% deles utilizam esse tipo de ferramenta. Os dados são da pesquisa do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. Diante das dificuldades, nada como a reconhecida capacidade de exercer múltiplas tarefas. É muito jogo de cintura. A confeiteira Mariana Dedavi investiu no seu talento para a cozinha e conseguiu abrir uma loja que se tornou referência para o mercado. Hoje, ela dá aulas nas plataformas digitais e divide seu conhecimento com outras empreendedoras. Foi algo que exigiu muito de mim, porque todo o começo do empreender, tu é tudo na empresa, então tu é quem produz, quem limpa, quem faz, quem vende, quem divulga, quem faz as compras, mas, ao mesmo tempo, tu tem um retorno muito gratificante, que é o trabalho com um propósito. Tu vê a satisfação das pessoas e tu trabalhar em algo que tu acredita e que te retorna, é muito gratificante. Já as irmãs, Karine e Manu, trabalhavam em um dos setores mais afetados pela crise sanitária, o dos eventos. Em meio às incertezas, foi a partir da lembrança de uma vela feita pela mãe que elas começaram um negócio de entrega de velas e outros produtos aromáticos a domicílio em Passo Fundo. Todo esse carinho, todo esse afeto que tem na nossa história, que tem nessa primeira vela, a gente procura levar aos nossos clientes através dos nossos produtos. Antes disso, a nossa rotina de vida era super acelerada. Como a gente trabalhava com eventos, no final de semana era um, no outro já era outro, então a gente estava sempre envolvida. E a gente não se cuidava. O autocuidado não passava pelas nossas vidas. Então agora a gente criou essa rotina, esse hábito de parar, de relaxar. Luciana Rabello criou uma marca de bijuterias com o incentivo da mãe, que percebeu uma demanda de mercado a partir da procura da filha por acessórios que ela não conseguia encontrar. Eu digo, não é minha fala, mas eu sou eu, prendedora. Porque eu tive um momento muito só eu, sabe? Depois eu consegui ter colaboradores e agora de novo eu estou sozinha. Devido ao isolamento, eu não tenho como trazer pessoas para vir na minha casa, não tem como a gente estar nesse aglomerando, vamos dizer assim, né? A partir de histórias de dedicação e perseverança que nem sempre aparecem nos rótulos dos produtos que consumimos, é possível valorizar ainda mais esses e tantos outros negócios chefiados por mulheres. Depois do intervalo, vamos falar sobre a amostra de cinema africano e também uma entrevista sobre a programação cultural da Vila Flores. Nós já voltamos. O Redação TVA está de volta com a previsão do tempo. A quinta-feira será de sol e poucas nuvens no Estado. A instabilidade vai embora e as temperaturas sobem um pouco. O calor será menor na serra, onde o dia começará até frio para este período. Porém, deve passar dos 30 graus em várias áreas. Na região metropolitana, a umidade relativa do ar chega a 67%. Os ventos serão fracos. Em Porto Alegre, os termômetros irão dos 18 aos 31 graus. Variação entre 14 e 30 em Santana do Livramento. No município de Canela, mínima de 12 e máxima de 27 graus. A sétima arte no continente negro. De sexta-feira até dia 22, a Mostra de Cinemas Africanos mostra um panorama das produções no Senegal, na Nigéria e em Gana, entre outros países. Totalmente adaptada às funcionalidades online, a Mostra de Cinemas Africanos ganha uma edição especial em março. Existe uma narrativa, de um lugar comum, de que os cinemas da África são fragilizados, que não têm qualidade técnica, que são, de alguma forma, atrasados, porque são cinemas que realmente surgiram ali nos anos de 1960. Então, sim, são cinemas mais jovens, mas não por isso são cinemas mais tapengas, digamos assim. Pelo contrário. Então, uma coisa que a gente faz também no nível da curadoria é ter muito cuidado com isso, com os filmes que são filmes de qualidade, que são filmes que não por acaso estão circulando nos festivais internacionais. nos grandes festivais Berlim, Cannes, enfim, Veneza, eles estão circulando nesses espaços. Então, tem uma dimensão de qualidade ali, técnica, narrativa, de estilo, que a gente presta atenção. Dando destaque à produção documental contemporânea cinematográfica em longa metragem do continente africano e com parceria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, serão exibidos gratuitamente até o dia 22 de março, 21 filmes. A gente se juntou para poder fazer ao mesmo tempo uma edição especial que exibisse filmes africanos como a gente tem feito, mas que trouxesse para perto da gente um grupo de estudantes que também estão na mesma situação de trabalho, enfim, para que a gente pudesse fazer uma espécie de laboratório com eles, para que eles aprendessem a fazer curadoria, produção e comunicação de um festival grande, um festival internacional. Então, para marcar que é uma edição especial, a gente fez uma curadoria só de longas metragens documentários e a curadoria de curtas metragens são três sessões de curtas, a curadoria foi feita pelos estudantes. E a gente vai promover algumas mesas redondas sobre documentário, que é o foco da amostra dessa edição especial, e sobre as sessões de curtas. A Associação Cultural Vila Flores, que fica no 4º Distrito, em Porto Alegre, está lançando sua programação com três meses de atividades culturais gratuitas. O projeto de Vila a Vila começa na sexta com uma oficina de contação de histórias online com a atriz Lu Panisson. Quem nos traz os detalhes é a gestora do Vila Flores e coordenadora pedagógica do projeto, a Antônia Valig. Bem-vinda aqui ao Redação. Antônia, conta então pra gente o que vocês estão preparando aí pra esses três meses, são atividades online. Bem-vinda. Olá, Fernanda. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Então, esse programa de diversas atividades de Vila a Vila vai contar com mais de 35 atividades. Algumas delas a gente está precisando adaptar para o ambiente virtual. E a primeira delas então é essa oficina com a Lu Panisson, uma grande artista que vai contar um pouquinho da história a Noras, do rapper Emicida. Então, a oficina dela é inspirada nessa história e ela propõe então que as crianças participem ouvindo a história e também através de uma atividade lúdica e artística que ela vai promover. Para além disso, esse programa de Vila a Vila propõe outras oficinas para as crianças também que vão acontecer até o fim do mês de abril. Oficinas para adultos também, para mulheres da região aqui do quarto distrito. Então, contempla oficinas de cerâmica, de restauro e pintura patrimonial com a ONG Mulher em Construção, oficinas de costura que vão culminar numa exposição sobre os sonhos desse momento aí de pandemia e também uma oficina de arte transurbana com a artista Priscila Frois que é para a comunidade LGBTQIAP+. Para além disso, a gente tem eventos de música, a gente fez uma chamada aberta para artistas, músicos, músicas e locais, né? E foram seis bandas selecionadas para o festival Pátio Sonoro, que é produzido pelo Armazém Sonoro, sempre acontece aqui no Pátio do Vila Flores, mas dessa vez a gente vai ter que fazer esses espetáculos online. Então, a gente também vai, em breve, lançar esse festival aí de bandas. Para além disso, estão acontecendo várias outras atividades aqui dentro de registro audiovisual. Então, a gente está fazendo diversos documentários sobre esse dia a dia de produção artística e cultural e de atividades educativas que acontecem aqui dentro do Vila Flores. Então, muitas entrevistas que vão contar um pouquinho sobre como é esse dia a dia aqui, como que acontecem as produções, os projetos, as colaborações, não só com quem trabalha aqui dentro do Vila Flores, mas também com vários outros projetos que a gente interage e que são aqui da região, do bairro, floresta e do quarto distrito. Que é uma característica do Vila Flores, reunir e estar sempre junto com a comunidade. Então, vamos reforçar essa chamada aí. O início das atividades vai ser marcado, então, nessa atividade de contação de histórias. Como é que faz para se inscrever tanto nessa quanto em outras atividades, Antônia? Precisa inscrição ou é só chegar? Então, para as oficinas precisa inscrição, mesmo essa oficina sendo online, a gente propôs uma inscrição para que a gente possa chamar algumas pessoas inscritas para participar ao vivo, né? Então, a gente colocou um link para a inscrição que está nas nossas redes, tanto no Instagram quanto no Facebook, quanto no site, tem toda a programação desse projeto de vila-vila que está sendo realizado através da lei Aldir Blanc, com todo esse suporte da SEDAC, Secretaria de Cultura do Estado e, então, reforçar a importância desse momento para toda a cadeia da cultura e esses editais estão sendo muito importantes para a gente poder seguir realizando os nossos trabalhos e propondo atividades para o público. essencial, né? O pessoal está vendo aí na tela os contatos para acompanhar o trabalho, então. E a gente segue dando essa programação, chamando o pessoal. Antônia, eu te agradeço muito a entrevista aqui para o Redação. Antônia Vale, que é gestora do Vila Flores. O pessoal, então, correr lá e aproveitar essas atividades gratuitas, né? Isso aí, vai ter muita coisa legal. São mais de 35 atividades. É só acessá-las as redes que está tudo lá divulgado e comunicado para vocês poderem participar. Obrigada pela oportunidade, Fernanda. Um abraço. A gente que agradece. Abraço. A violinista e compositora Clarissa Ferreira está produzindo seu novo álbum La Vaca. E para garantir a produção, abriu um financiamento coletivo através da plataforma Apoia-se. A gente vai dar uma palinha do disco que terá 10 faixas. Então fica com Flores Tinta e apoie os artistas grandemente afetados pela pandemia. Nós voltamos amanhã às seis e meia da tarde e não esqueça que às oito da noite temos o consumidor em pauta em horário especial essa semana. Se cuide, use máscara, use álcool gel, mantenha-se em casa sempre que puder. Solida flor da pampa Nascida no fim dos tempos Irra de la patia E del viento Fugaz efêmera Bailarina do campo Sem nome Mitozelo Usa relva desconhecida Como tanta escalada Na dor florescida Vendita nutre Corpo e poesia Ai, abato Sua alegoria De marfim De tempo Pereira